Oi pessoal, sou a Chesca Dias do blog Cantinho Kawaii Show Gamers. O vídeo de hoje é tutorial de como deixar em modo janela a franquia The Sims. Esse vídeo será em três partes, ou seja, farei o primeiro vídeo ensinando no The Sims 2, o segundo ensinando no The Sims 1, The Sims 3 e The Sims 4, e o terceiro ensinando no The Sims Histórias e The Sims Medieval. Tudo explicadinho? Então, vamos começar com a primeira parte do vídeo, modo janela no The Sims 2. Vou deixar em forma de legenda as explicações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Espero que tenham gostado da primeira parte do tutorial. Um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho